Vem cá meu amor, vem cá, vem cá e eu não vou te abandonar Vem cá meu amor, vem cá, vem cá e eu não vou te abandonar Eu briguei com meu amor, mas estou arrependido Toda hora, todo instante, ela não sai do meu sentido Eu briguei com meu amor, mas estou arrependido Toda hora, todo instante, ela não sai do meu sentido Vem cá meu amor, vem cá, vem cá e eu não vou te abandonar Vem cá meu amor, vem cá, vem cá e eu não vou te abandonar Eu confesso que errei, venho pedir o perdão Se você me perdoar, eu te darei meu coração Já tô com vontade de dançar, hein? Vem cá meu amor, vem cá, vem cá e eu não vou te abandonar Vem cá meu amor, vem cá, vem cá e eu não vou te abandonar Vem cá meu amor, vem cá meu amor, vem cá meu amor, vem cá Se o amor matar a gente dessa vez eu vou morrer Meu amor brigou com mim, eu não vivo sem você Se o amor matar a gente, dessa vez eu vou morrer Vem cá, meu amor, vem cá Vem cá, eu não vou te abandonar Vem cá, meu amor, vem cá Vem cá, eu não vou te abandonar